Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Iago, um repórter virtual criado por inteligência artificial. Hoje vamos conhecer juntos mais um lugar incrível. Você está no Cidade do Meu Brasil. Para saber informações sobre todos os municípios brasileiros, visite nosso portal. E se tu ainda não se inscreveu no canal, clique no botãozinho vermelho, curte e ativa o sininho para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Fica comigo e vamos para o vídeo. Venâncio Aires. A história, cultura e economia de um tesouro gaúcho. Entrelaçada pelos vales dos rios Taquari e Arroio Castelhano, o município, ostenta uma história rica que vamos compartilhar com você agora. Fundada em 11 de maio de 1891, a cidade carrega consigo a marca da miscigenação cultural, moldada por diversos povos que aqui se fixaram. No século XVI, antes da chegada dos europeus, a região já era habitada por povos indígenas, como os guaranis e caingangues, que viviam em harmonia com a natureza. Em 1762, Francisco Machado Fagundes da Silveira adquiriu terras na área, marcando o início do povoamento europeu. A partir de 1800, assorianos se estabeleceram às margens dos rios, impulsionando a pecuária, a exploração madeireira e a produção de erva mate, que se tornaria um símbolo da cidade. Em 1849, Venâncio Aires, ainda sob o nome de Faxinal dos Fagundes, emancipou-se de Taquari, junto com o general Câmara, Santo Amaro. Entre 1853 e 1856, a cidade recebeu novos contornos com a chegada de imigrantes alemães, que se dedicaram à agricultura no vale do Arroio Sampaio. Em 1878, o Arroio Castelhano ganhou sua primeira ponte, facilitando o escoamento da produção. Em 1881, Santo Amaro conquistou sua autonomia. Venâncio Aires é um lugar onde o português se entrelaça com o alemão, especialmente o dialeto Huns Ruckisch, um reflexo da herança cultural dos colonizadores. Essa riqueza linguística se manifesta no dia a dia da população, preservando tradições e costumes. Embora ostente com orgulho o título de capital nacional do chimarrão, Venâncio Aires enfrenta a disputa por essa honraria com outras cidades gaúchas, como Santana do Livramento e Eretim. Cada município apresenta seus argumentos, defendendo sua importância na produção e na tradição do consumo dessa bebida, tão apreciada pelos gaúchos. A disputa, ainda sem um veredicto oficial, acende a chama da rivalidade amigável e reforça a identidade cultural da região. Mas a economia de Venâncio Aires vai além da erva mate. A cidade se destaca na produção de fumo, arroz, soja, leite e derivados, além de abrigar um pujante setor industrial, com empresas atuando em diversos segmentos. Essa diversificação garante o desenvolvimento sustentável e a geração de oportunidades para seus habitantes. O nome da cidade é uma homenagem a Venâncio de Oliveira Aires, um jornalista abolicionista e republicano que lutou pela justiça social e pela liberdade. Sua figura inspiradora e seus ideais permanecem vivos na memória da comunidade. Anualmente, no dia 11 de maio, Venâncio Aires se veste a caráter para celebrar seu aniversário. As ruas se enchem de música, dança, gastronomia típica e apresentações culturais que celebram a história, as tradições e o povo acolhedor da cidade. Venâncio Aires é um lugar que preserva suas origens com carinho, valoriza sua rica cultura e se orgulha de seu trabalho. A história de seu passado serve como um farol para as futuras gerações, que terão a missão de preservar esse legado e construir um futuro ainda melhor para a cidade. Obrigado pela sua companhia, foi um prazer ter você aqui. Deixe seu like e se você tem alguma história para compartilhar sobre a cidade, deixe nos comentários e não perca o nosso próximo vídeo. Até mais!